Vai, vai, a resposta tu! Vai, 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 vai! Vai barulho, porra! Calma gente, calma, calma! Sou ventania, mas vou te passar visão, sou ventania, vou se jogar fora aqui, seu alemão! Aê, pega a visão que eu vou mandando proceder Se fosse para a escola de burro eu ia chamar você